Fala galera, tranquilidade total, nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos. Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos, voltamos com um pouquinho de Dramado Fiaz aqui, Afterbirth, jogando aí com Cain. Cain já começa com o Lookfut, que é um bagulho bom pra caramba, o damage dele é muito bom, começa com 4 e 20, né? E um outro detalhe importante também é que ele começa com a chave já, o que dá uma vantagem estratégica bem legal pra gente, tá? Bem legal de verdade. É um cara meio afeccionado por som, não sei se eu já comentei isso com vocês. Note que dessa vez eu tô utilizando um fone diferente, meu amigo. O negócio é diferente de verdade, né? Chega de vontade de chorar. Dá uma olhadinha nessa sala dourada aqui. Esse aqui é um boneco que, como ele tem pouquíssima vida, talvez alguma coisa relacionada a HP fosse interessante. The Virus não rola, cara. Se desse range, qualquer coisa do gênero assim, já seria vantagem, mas não dá. Então, por hora, deixa pra lá. Curse of the Lost? Não. Ainda não, mané? Agora vai, tô sentindo. D20. All those pickups. Brother Bobby, Bobby Zila. Hoje não, parça. Hoje não, Faro. Caracas, quando você joga no Hard Mode, uma das coisas que o jogo modifica, com certeza, é a disposição das salas de interesse. Elas ficam bem mais complexas de serem encontradas. Não, mano, não, não. Agora vai. É agora, gente. Comecei, run. Ok. Perdi o range, mas em contrapartida a gente ganha muito aqui, hein? Caracas. Aí sim. A gente não ganhou o Trim, mas o Damage, ele subiu pra cima. Legal. Bem legal. Nossa, e o Shot Speed, ele deu uma queda violenta. Holy moly, boys. Nossa, quanta grana aqui, velho. Motherfucker. 14 centavos. Era demais. Permaneço ali com a minha chave. Algo interessante, que definitivamente eu vou utilizar, galera. Vai ser a nossa loja nesse andar, hein? Eu achei válido. Então... Olha lá. Hum, definitivamente eu vou entrar aqui. E tomara que saia... Coraçãozinho fantasma e também uma bomba. Antes da gente gastar o nosso dinheiro. Hum. Porroque. Por essa você não esperava, não é mesmo? Olha aquele itemzinho ali, hein, velho. Já me dá aquele Damage. Topíssimo. E é isso aí, mano. Segue o baile, galera. Só que ele troca um container do teu coração por... Hum, mais um dinheirinho? Ai, ai, ai. Beleza. Ele troca um Heart Container por... Um Heart Container por... Por Damage, tá? É 0.2. É muito bom, cara. Definitivamente é bem forte. Bem forte. Dependendo aí do teu... Da tua vida, dá pra ganhar um... Um damagezinho, hein. Por 7 centavos, eu acho válido. Look up my Soul Heart. E olha que delícia. Peguei aqui uma chave dourada. Que abre pra mim qualquer coisa. Então, o que a gente vai fazer? Vamos retornar aqui bem rapidinho. E aí eu... Nossa, eu tô com 3... Uma bomba por uma bomba. Vocês sabem, né? Joguei mal. Deveria ter colocado um pouquinho mais pra cima. Mais de boa. Então, aqui. Let's go. Galera. Ai, cara. Eu quero acreditar que eu vou ter pacto que vai valer a pena, tá? Por isso que eu vou deixar... Aquele itenzinho ali. Mas já tá bom. Ele já fez bem o seu papel. Já me deu ali um damagezinho. Let's go. Tô bem tranquilo. 8 de moedinhas. Duas chaves. Cabecita do Thames. O Thames, ele poderia virar uma... Ele poderia ser uma transformação pra gente, né, velho? Seria bom demais. First of the Lost. Uau. Pegar uma bomba, a gente volta aqui. Ih. Tá. Talvez depois de pegar o pacto... Se bem que eu prefiro isso aqui, galera. Tranquilo. A gente já garante aqui mais um HPzinho. Pacto, agora é só uma questão de tempo, hein, boys? Não matei ninguém. Holy moly. Thames Red é muito bom, cara. Muito bom. Quando você tem Brain, alguma coisa assim, bem... Bem de Clear Wave mesmo. Isso aqui é... É uma maestria. Quando Coins, Caden, Bomb, Cunts... Are Equal... Turns of... Ah... Credo. De boa. Na verdade... O que vai ser bom? Por quê? Ele... O Equality... O que ele faz pra gente? Ele garante que... Tem que eu vou entrar nessa sala aqui também, tá? Que os Drops agora passem a ser bombas. Louco isso, né? Ai, tô trolando. Ah, não! É, então ele tenta fazer um pé de igualdade aqui. Ai, cara. Eu preciso da sala dourada. Eu já deveria estar peitando o boss há muito tempo. Galera, aquela bomba, por favor. Of heart. All right. Dropou a bombinha ali. Itch. Ah, não. Joguei o que sei, né, velho? Poderia... Poderia ter utilizado... Mozinho. Preciso que você me ajude, velho. Bomba, explode aí, por favor. Tá bom. Me deu ali o coraçãozinho que eu precisava. Ah, o orf. Nossa, cara. Que sala mais cocosenta, né, tio? Tá bom. Lostfly, boys. Cara, Lostfly, ela tem uma mecânica vergonhosa. O que que ela faz? É o tipo de mosca que ela fica rondando a lateral da sala. Meu amigo. A agulha é cansada. De novo. Vamos dar uma explorada aqui pra baixo? Mais uma pedra marcada pra coleção? Cara, eu só preciso parar de levar damage. As coisas começam a fluir aqui pro nosso lado. Mais uma chave. Beleza. Ah, cara. Esse itenzinho aqui, na real, ele é bem bom, hein, galera? Achei que ele poderia ser um pouquinho pior. Funciona e funciona bem. Uh! O que é isso, parça? Tá. Como que eu... Como que eu pego aquele dinheiro ali agora? Mano, eu vou gastar as mãos que eu tenho pra poder pegar aquilo ali. Se bem que eu tô com 14 cents, né? É isso? Esse aqui é o boss, irmãozinho? Pera aí. Cadê o meu pacto? What? Que porra foi essa, mano? Hã? Eu não deveria ter um pacto aqui nesse andar, boss? Alguém explica aí pro tiozão o que que aconteceu. Ai! Meu Deus! Ah, mas eu sei o que que rolou, tá, galera? Olha o formato disso aqui, cara. Essa sala não me traz pactos. Aí quebra minha perna. Holy shit, boys. Pactos de unha ia ser bom demais. Crap. 100% de chance de pacto. Eu não esperava menos, né? Se bem que no andar passado eu também... Também tinha 100% de chance de pacto. E ele simplesmente não veio. Então... Sei lá, mano. É, 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 é. Sei lá. Mas, Bonnie... Se é good, nós não have. Nós revás, nós não tava aqui workando. Meio coração fantasma. Cara, eu não ter pego... Isso aqui é bom, hein? Eu não ter pego... Um pacto ali anteriormente é o suficiente pra... Em outros momentos pra ter desistido da run, tá? Pra ser sincero com vocês. Mas como a gente tá tão forte... A gente tá bem forte. Ai, mano. Chavinha. Fera. Fera. Ok. Pô, vocês não vão parar, seus porra? Sério? É que eu vou lançar uma bomba, galera. Meu amigo. Talvez tenha uma passagem aqui. Vamos acreditar. Não! Jogou rívio. Tá bom. Mas... A gente tá numa situação bem difícil aqui, hein? Preciso ser honesto com vocês. Talvez uma passagem aqui. Não tem uma bomba pra poder testar? Not today, motherfucker. Quem sabe um Magic Mushroom aqui? Vamos usar aqui. Beleza. Caracas, mano. Esse itemzinho é muito forte. Eu vou voltar pra pegar esse item. Uh! Tá garante aqui. Preciso garantir o meu pacto. Cílula não identificada. Que isso, irmão. Você levou o dano e não morreu. Esses caras vermelhos, eles são bem fortes, né? Ai, 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 ai. Ô! Que isso, cara? E o foda é que eu preciso chegar ali perto pra... Se bem que a mosca poderia ter matado os caras, né? Eu preciso voltar ali... Eu preciso voltar ali perto pra poder matar... Tá, ó. Ok. Event! Ah, random trinket. Por favor. Pega isso aqui. Emperor. Ok. Definitivamente não fui nem perto daquilo que eu imaginava. Pois, é isso aí, velho. Vamos encher o Dark Pony aqui de pancada na cara. Deixa eu ver qual que é. Ai, perdi meu pacto. Não. Ai, se brincar o boco aqui ainda, hein? Nessa velocidade aqui, a gente vai pro limbo. É, eu não imaginava que a gente teria um pacto aqui, né? Um por cento de tears down. Paralysis. Puberty. Lembra da mosca? Vou deixar pra lá, hein? De verdade, eu vou deixar pra lá. Qual que vai ser a minha estratégia aqui agora? Eu chamo essa estratégia aqui de estratégia kamikaze. E eu vou... Direto aqui pro boss. Diretinho aqui pro boss. Cara, a gente tem que garantir um pacto, né? Pra vocês entenderam a estratégia. Beleza? Tears up. Shot speed up. O que é ótimo pra gente. E parece que não, mas veio um excelente pacto pra gente, né? Rotten Baby, pra mim, é o... Talvez, segundo o melhor familiar, ele fica atrás ali de Little Brimstone. Agora a gente volta e dá aquela brincada no andar. De maneira reversa, né? Bateria. Vou deixar essa bateria, porque eu não sei quais são os itens aqui do andar. Bateria. Olha aí, parceiro. A linha dourada Gosto desse item, vou pegar Ele tem uma chance, inclusive De apontar pra gente Eventuais Salas completas, então é bem louco Isso aqui, boa Na verdade ele pode me mostrar o mapa De maneira completa, né Na realidade, galera Eu vou entrar aqui Antes de Brotar uma aranha Quando você tá amassado com inimigos Aí jogou o que sabe Por que que eu tô explodindo Esses Mushrooms aqui, né Você deve estar se perguntando Tô desesperado aqui na busca de um Magic freaking Mushroom, galera Se sai isso aqui pra gente De dia a gente não precisa de mais nada Sério, zero mais sem nenhum item Horrível Horroroso Vergonhoso Pô, falta muito pouco Pra eu terminar de explorar aqui O andar, galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou terminar de explorar o andar Por que que eu vou fazer isso? Na tentativa de achar uma loja Bem que na loja tem uma chance gigante De ter um gradezinho Não, na verdade não tem Não, na verdade tem Já valeu a pena ter passado aqui Esse é o coraçãozinho fantasma Que isso, parça Milagre Galera E eu vou pegar PHD, tá Bridgefly Boa Ah Nós temos bombas E eu não modifiquei o espelho Então eu atirando Eu explodindo o espelho Já me dropa ali algumas bombinhas Só o sucesso Cara, eu não tô Ai, eu curti esse aqui Crossy Você forever Eu can see Forever Fly Something's wrong Realmente eu precisava disso aqui Mas eu quis arriscar Hubert Virei um adulto Que que muda? Nada Barba Cabelo Ai, Cristo É isso, mano Inútil Ah, você ganhou um HP também, né Tem esse detalhe Go, boys Vamos descer Nossa, cara Bem difícil Essa run tá Bem difícil Confesso Tentar mudar Aí, ó Bonitinha Curti Chairs up Nice Browse E put fly Nós já temos o máximo Né E aí Olha Olha essa mosca Pô, no último vídeo Eu acabei ignorando Caralho Aí, fodeu, hein Uma quantidade absurda De pedras marcadas Pô, boys Não foi um intuito, velho Realmente eu acabei não enxergando Inclusive Eu sempre comentei com vocês Nossa, o jogo tá mais escuro Nossa, por que o jogo tá tão escuro? Por que esse jogo E aí Por que esse jogo é escuro desse jeito, né Não é melhor eu falar isso pra vocês Então, a anta aqui A minha vida Na verdade, acho que eu sou um mongol, né Cara, não sei Eu acho que eu sou retardado Sei lá, galera Deve ser algum tipo de patologia E aí, gente Olha como eu tenho oportunidade De vazar aqui Deve ser algum tipo de patologia, velho Eu não devo ser um ser humano normal Esse aqui vai subir O meu monitor, ele tava Em modo noturno, cara Com filtro de luz azul Tá ligado nisso aí? Vocês usam no celular de vocês? Deveria, se não usa, tá É um filtrinho que garante Que você receba menos luz azul nos olhos E pegue no sono Então, o meu monitor, ele tava 100% do tempo com luz azul E tu sempre... O azul é mais escuro que branco Concorda comigo? Então, na verdade O filtro que é utilizado Ele é um filtro laranja, né E aí, laranja Também é mais escuro que branco E aí, caracas Por que eu não consigo enxergar nada Nessa buçanga aqui? E aí, era o filtro Beleza Aqui nós já temos o Polesito Fala Dourada Polifemos Ok Speed up Quero Gosto Tô gostando Né, não sei se vocês notaram Mas Speed up era um lance Que eu simplesmente não pegava E agora eu já acho Válido demais Parça, morre aí Vai Nossa A voz fica Bisonha, né Velho Da fase adulta Precisa de chaves Chaves em locais Que eu consiga pegar Ah não É, se bem que eu vou ter que Não Na verdade eu joguei mal Que isso Aí Jogou o que sabe Né, velho Ah, vamos entrar Ué Então chave, né Pra pegar o bagulho Aí não adianta Seguinte Vamos dar aquela Explodida aqui Do chave pra caramba Que é muito bom Tô vendo aqui Que eu tô com pouca chave Mas é por conta Que eu larguei o equals Né, então A gente tá procurando Coração fantasma Mar, pega o Nossa, BFF Seria bom Coração fantasma Jogo The tower Falling Caralho Por esse Wombocombo Ele não esperava Pois Estranhamente falando Eu vou Ignorar isso aqui Por quê? Minha vida tá muito baixinha Né E aquilo ali Não vai me dar Um ganho efetivo Pra eu poder Ter um upgrade Dentro do jogo Então por hora Eu tô deixando pra lá Ok, deixa o pedão ali Morto Vamos seguir o baile Filhos que pendem É uma delícia, né Error Ah Que sorte Tô muito sortudo com esse boneco, né Com esse boneco Nossa, que sala estranha, né Velho Inclusive Tchau, irmão Você é muito esquisito Vou te matar 36% De chance de impacto Muito baixinho Muito baixinho Fiz bom, né Uh Tires up Só que já tá no máximo O que a gente precisa agora É de Tears delay Inclusive os entendedores De The Mind of Isaac Comenta aí pra gente, cara Qual que é a diferença de Tears up E Tears delay Querem dar aquele auxílio São duas métricas aqui Dentro de The Mind of Isaac Ah Os fins São exatamente iguais, tá ligado Mas são duas métricas Nossa, que delícia, cara Podia ser uma Joker daqui pra mim Podia ser uma Alguma Yera, né Velho Esse Sun Que é top demais Você tá louco Aí eu tô na Disney É Já vou utilizar Uma parte do gato Vou pegar a galera Inclusive eu vou ficar com ela, tá Agora nós vamos ficar com Só isso aqui Hum Passar um The Sun aqui também Tô nem pra rolar um Black Market nervoso Que boa Black Market eu acho que tinha que ser algo mais comum Aqui dentro do jogo, velho E aí eu vou segurar a Joker, beleza? E vamo, boys Pandora's Box A gente tá onde? Ah Dips Dips 2 Aqui em Dips 2 Me dá Trinta centavos Holy moly Bagulho cansado, hein, manos É pra lá Só lembrando, galera Vira e mexe e me pergunta lá no Instagram Qual que é a modificação que eu uso pra escrever os itens Isso aqui é parte do community, tá E é o item de descriptions Se você for dar uma olhada lá nas principais modificações É isso aqui Prismar, quando eu instalo Eu não pego as atualizações do jogo Ai, ai, ai Prep Eu vi que eu joguei mal aqui E aqui eu vou pegar a Dark Porque a gente vai descer É... O pessoal tá falando então Que quando instala Não tá pegando as conquistas Verdade Você tem que ter um pontapé inicial Só me engano Você tem que ter zerado dez vezes Pra ele começar a desbloquear as conquistas, tá? Que isso, irmão? Galera, vocês estão exaltados, hein A velocidade desses malucos É isso aí, boys É uma boa chance de pacto Só vamos Como eu tenho tiros que penetram Esse cara aqui não vai ser problema, tá? Ou deveria não ser Oh Ok Fizé. Olha lá, agora o Skiz funcionou. E o Tiz naquela hora não tinha funcionado. Vocês viram que loucura? Ai, Boba Troll. Porcaria. Pois, estou vazando aqui. Se andar aqui ele já não pode me proporcionar nada. Vamos descer. O que é que eu vou fazer? Ai, cara... Tentei dar uma freada. Nossa, eu estou... Nessa run específica eu ando cometendo uns erros malucos. Holy moly. Cadê você? Onde você está? Por que eu tô fazendo isso aqui? Você deve estar se perguntando. Pra gente ter o proc ali do cogumelo do capeta e aparecer pra gente a sala de interesse, né? Como é essa? Pra baixo. Vocês viram? Golf Up. Delicioso, cara. Galera, antes de mais nada, vamos passar aqui rapidinho, vamos dar uma jogadinha. Isso é porque eu tô com um luck up pra caralho. Opa, dólar. A gente explode aqui. Torce pra sair um HP. Beleza. Agora sim a gente desce. O que é isso, parça? Passou lambida em mim, velho. Motherfucker. Aqui, velho. Ele me dá cheers up, né, mano? Vou ficar com isso. É. Piada. Que piada de mau gosto, cara. Essa é a piada de mau gosto. Random mushroom effect. O plano tá bem alto. A gente tá mal na fita, mas não tão mal. O problema é que até agora eu não peguei um pacto, né, velho? Qual que tá sendo o problema com o pacto e eu, velho? Eu não tô imaginando. Tem tempo que a gente não pega um pacto que eu falo assim, caralho. Pacto veio o bravo, né? O doido. Pagadão. Curar Joker. Uh! Colocos fugindo da minha face aqui. Cara, a minha vontade é de entrar ali, hein? Quem sabe. Pretty fly. Beleza. Alguma pedra marcada aqui, boys? Aparentemente, não. Dá uma limpada na sala antes de peitar esses caras aqui, de fato. Esses caras são bem chatos, velho. Eles sofreram uma nerfada violenta. Quando saiu esses inimigos aqui, cara, era assim, ó. Era sair esses inimigos e você ter a certeza de levar dano. Não tinha como desviar. Nem era ridículo. Era absurdo. Well, I've got it. Gente, tá muito fraco, cara. Trinta e poucos por cento de chance de impacto. Que isso, cara? Que porra, tá sendo isso? Que porra, tá sendo isso? Caralho, mano O que foi isso com esse crumples, mano? Que maluco exaltado, tio Ah, galera É o seguinte Eu tenho bastante HP dropado aqui no chão Eu vou voltar ali na sala de penitência Pra ver se a gente consegue Mano, isso aqui tá me chamando tanta atenção que eu vou pôr uma bomba O lufos aqui Vamos voltar ali na sala de penitência rapidinho E vamos ver É pap Hoje não Hoje não Holy moly, boys Como que eu chego aqui no próximo andar Com dois acorações Aí, a casa caiu, mano Galera, vou descer Não tem a mínima chance de eu fazer qualquer outra coisa aqui A gente tá bem fraquinho Vamos ver se eu vou conseguir zerar Não sei Já vamos mandar um Joker aqui Qual a chance? Vou pegar O que a gente pode pegar aqui, tá? Tem muito estresse aqui Forever Muito bom Deveria ter Health Up Excelente Não deveria ter utilizado Health Up agora, na real Vou deixar isso aqui pra depois Porque a estratégia aqui, galera Vai ser a seguinte Tentar deixar o máximo de sustain pra trás Não é pegar o máximo de sustain Por exemplo, esse HP extra aqui Deixar pro próximo andar Esse andar Aqui ele é difícil Mas ele não me assusta tanto O próximo andar ele é mais complicadinho Bateria Qualquer sala mais difícil Eu vou usar barra de espaço Então Aqui eu consigo explodir Corolho, hein? Virando a favela, parça Aquela carta, irmão Dician Pupíssima, mano Você tá maluco, Gil Era a carta que eu pedi a Deus Mais um HP Mais um HP A parte boa demais Aqui desse rolê, galera É que eu tô com bastante bomba A gente pode tentar explodir Até as caveirinhas aqui no chão Caveirinha, ela tem dois viés, né? Ou ela vai te dar alguma coisa bacana Ela pode te dar um inimigo também Na verdade, ela pode te dar nada Tem esse detalhe Ih... Aqui tem dois verão E aí Que legal Empress. Beleza. Tá melhorando aqui, galera. Empress já faz uma diferença boa. Olha. Galera, famoso salvo pelo gongo, né, velho? Você tá doido. Cara, vamos ficar aqui até sair uma parada simplesmente inacreditável pra gente. Praçãozinho Fantasma. Já são dois, três agora. Não tem nenhum bagulho que eu não sei o que é. Pô, podia sair um Curved Horn pra gente. Ah! Nossa, esse item aqui é fera demais, hein? Eu acho que agora eu já consigo matar o boss aqui com a certa tranquilidade. Um Emperor também é uma excelente alternativa pra gente. Ele foi. Eu fiz merda. Emperor. Pegar isso aqui. Isso aqui. Vamos voltar rapidamente. Coletar o que que a gente tem pra poder coletar, galera. Se bem que... Se bem que... Eu vou arriscar... Vou arriscar os meus corações nisso aqui. Vou perder meu coraçãozinho humilde. Se bem que veio um coraçãozinho negro aqui só pra poder compensar. Porque se saísse aqui pra mim... Uma parte do gato a gente ficaria muito tranquilo, né? Não saiu, paciência. Vou pegar aqui. Coração de fantasma. Dole dele. Ele dole. Estratégia aqui vai ser a seguinte. Olha, se bem que eu posso fazer um outro detalhe aqui, galera. Eu vou pegar Empress. Vou utilizar nesse boss. Volto e pego a Emperor. Demorou? Acho que... É uma estratégia até melhor. Vamos lá. Eu tenho duas Emperors. Empress. É isso aí. Eu dei o comando... Da barra de espaço. Por sorte. Não funcionou. É o seguinte. Essa primeira etapa aqui eu vou no tiro mesmo. A segunda etapa aqui, ó. A gente já manda um... Um Hadouken na cara dele. Não, o cara me acertou, velho. Hadouken. Orbitais me salvando. O que é isso, pap? E agora a gente pega Emperor. Bem que agora eu já não acho que é uma boa ideia pegar a Emperor, tá ligado? Se bem que não tem uma outra carta que eu acho que vai me auxiliar. Na realidade... Eu vou sair daqui com o Crystal Ball, boys. Tem que o combo de Crystal Ball mais Emperor não faz sentido. Meu Deus. Tô em dúvida. Ponto é. O próximo andar ele é interessante que eu explore ele. Porque qualquer tipo de drop eu já tenho aí, né? É... Itens. Qualquer tipo de baú vai me dar um item, entendeu? Ah... Tirando os vermelhos, obviamente. Gato. Gato. Ficou vergonhoso? Gato. All right. E a gente saiu bem distante do boss. Eu vi que o negócio tá ficando feio, eu uso a Emperor. É isso. Eu não tenho uma estratégia melhor pra poder fazer. Não consigo pensar em alguma. Agora seria um excelente momento, né? Cara, eu não sei quantas vezes esses orbitais já me salvaram. Rolou de modo. Irmão. Cadê os baús? Cadê os baús? Vibra. Fafado. Roubamos os bagulhos tudo, véi. Ok, mais uma chave. Vou lá donatar. Libra. Ai, bomba troll. Eu deveria deixar você morrer com essa bomba, seu boyola. Inimigo... Não é que ele é forte, mas ele é um inimigo que é bem propenso a dar dano na gente. Ok. Reflexos mais uma vez em dias. Tranquilo. Bombinha. Judge. Judge. Você sabe, né, irmão? A gente tá doido numa chave. Tem press. Interessante. Tem press de novo. Para, jogo. Quanto mais chave, melhor. Eu tô com vontade de explodir você também. Preciso ser sincero. Unscend recall. Strange, que é muito bom. Death. Magician. Algo que está errado. Algo que está errado. Tem isso aqui. Volta lá, vai. Vamos lá. 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 Eu acho que a gente tá ok, galera, pra poder peitar esse boss. Aí, fodeu. Aí, a casa caiu. Eu vou morrer aqui. Vou levar mais dois damage, eu vou usar a Strange. O Bital me salvando. Não, a gente tá bem forte, na real. Achei que a gente tava mais fraco. Uh! O que o overpower é ruim contra os bosses, né, velho? Porque você não consegue, por exemplo, esse dash aí. Eu nem me recordo a última vez que esse cara me deu um dash, tá ligado? Você acaba não notando o quão massa é você lutar com os inimigos. E você chega e destrói. Victor Lap? Não! Demorou. Ih, meu Ibican tá dando pau. Galera, então é isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido, tá? Não se esquece de dar um likezinho trevoso aí pra poder ajudar a favela. Eu encontro vocês nos próximos vídeos. Demorou? Um abraço pra geral. Tenho que fazer o boss rush. Um abraço pra geral. Valeu, falou, fui. Tchau.